é bale, é bale? é bale, é bale? é bale? é bale? é bale? é bale? é bale, como é que chama? é baleinha é baleinha agora ela é minha, dá licença Com mais ansiedade estou a te esperar Olha as guardas de bala, hein? E a gente vê? Assim como a terra espera pela chuva Assim como a lua espera o sol voltar Assim como as aves esperam o alvorecer Com mais ansiedade estou a te esperar Desce, desce Consegue, você que saiu, você que saiu Vem cá, você que bate Vem, vem aqui, vem aqui, bate Vem aqui, bate, bate Consegue, saiu? Me ajuda a chegar ao meu lar Vem, vem, vem Vem, vem Vem Olha a bala Quer bala? Quer bala? Quer bala? Vem, vem, vem Vem, vem Dá uma balinha, calma Tem bala? Vem então Vem, vai Se encontrar Assim